Olá pessoal, eu sou o professor Marcio, autor do blog Diário de Intimismo Digital, e agora com o exercício 19.36 da quarta lista de exercícios de teoria cinética dos gases e fusão e difusão. Então, nesse problema, nós vamos determinar a constante de difusão do hélio e do xenônio a uma pressão de 25, a pressão padrão e 25 graus Celsius, com os diâmetros do hélio de 2,65 âncron e do xenônio de 4 âncron. Então, a equação que nós vamos utilizar para a constante de difusão é 3 sobre 8 d²ρ vezes raiz quadrada de RT por π. Bom, nós precisamos calcular a densidade, então a densidade obtemos pela expressão cinética de lei dos gases, rô, p sobre kb, t, faltou um k aqui, vou colocar esse kb, só para não ficar incompleto a minha expressão. Muito bem. Substituo os valores aqui e resolvo numericamente a equação. Então, ficamos com 2,4627 vezes 10 é 25, um metro a menos 3. Eu não me preocupei dessa vez em fazer a conversão, porque já fizemos em outros exercícios. Bom, aqui está ela rapidamente. Muito bem. Então, agora eu vou calcular a constante de difusão. Temos aqui... Ah, é preciso selecionar o laser. Então, substituo os valores numéricos aqui, o diâmetro da partícula ao quadrado, a densidade numérica, constante dos gases, a temperatura e aqui a massa molar. Bom, resolvendo isso numericamente, eu tenho 1,6805 vezes 10⁻⁵. Que unidades? Mola a menos 1 com mal a menos 1 e Kelvin com Kelvin a menos 1, eu já cancelei. Então, fico apenas com metro ao cubo sobre metro ao quadrado e raiz quadrada de Joule por quilograma. Joule, Newton vezes metro, Newton, quilograma, metro vezes segundo ao quadrado, ou metro ao quadrado por causa desse metro aqui. Quilograma, quilograma, cancela. Metro ao cubo com metro ao quadrado, resta apenas 1 metro. Tiro a raiz de metro ao quadrado por segundo ao quadrado, fica metro por segundo. E fico com metro vezes metro por segundo, que me dá... Opa! O metro ao quadrado por segundo. Ok. Eu não converti para centímetro, mas se eu quisesse converter para centímetro, vou escrever aqui em vermelho, rapidamente. O centímetro é 10 na menos 2 metro. O centímetro ao quadrado é 10 na menos 2 metro ao quadrado, ou seja, 10 na menos 4 metro quadrado. Então, neste valor aqui de 10 na menos 5, eu tenho 10 na menos 1 vezes 10 na menos 4 metro quadrado. Isso aqui dá 10 na menos 1 centímetro quadrado. Então, este valor aqui será 1,6805 vezes 10 na menos 1 centímetro ao quadrado por segundo. 1,6805 vezes 10 na menos 1 centímetro. Bom, agora eu vou fazer o mesmo... Não vou fazer o mesmo... Para o xenônio a pressão padrão, basta utilizar o valor de diâmetro e nós vamos obter o valor para o xenônio, da mesma maneira que fizemos para o L. 05. Vamos lá.